E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um videozinho aqui de World Evolved É dessa build pra una, beleza? Me pediu aí nos comentários bastante E eu tô trazendo pra vocês aí Essa buildzinha pra una, beleza? Então bora lá Vamos ver qual é que vai ser aqui o bagulho Vamos ver como é que vai dar Estamos jogando contra uma Lunara aqui na mid Então Não é tão simples assim, né? Lunara tá bem forte Ela continua muito boa A una não tem uma habilidade boa de escape Então Toma cuidado aí Vamos só farmar de boas Não vou entrar em TF agora Vamos farmar os nossos itenzinhos primeiro Vamos fazer igual os retardados fizeram ali na Na boot Vamos na mãe, beleza? Leva dano aí já Otário Pois é, dois tanques no top, mano Tem que trocar isso aí Primeira habilidade da una Ela solta esses fogos aí, né? Dá um danozinho em área bem bacana até E a segunda habilidade Ela solta tipo uma bomba que fica no chão Esperando um tempo pra explodir Quando ela explode, ela espelha os inimigos e dá um dano, tá bom? A lordoa também Só que eu posso ativar ela aqui Pra ela explodir e fazer isso por mim Então Essa é a habilidade de escape dela, né? Só que tem que saber usar É bem complicado, né? Simples assim Nossa, lutou agora Nossa, ela botou a lord muito mal posicionada Meu Deus Galera, todas assim É complicado Quando o cara gravar, gravar parece que o cara só pega time troll, tá ligado, mano? É incrível isso Não dá pra entender Beleza, posicionei minha ward Já perderam o top Boa! Consegui dar o combo nela ali Nossa, eu esqueci que tinha um bagulho ali da Lapina, véi Lapina, minha campinha é muito boa também pra ficar dando esses estumos, essas coisas Vaza, vaza daqui que eu vou levar Hum, eu sabia que eu ia morrer, véi A hora que eu vi ela, tentei pra trás, mas não deu tempo Nossa, cara Uma skill dela, eu tô vendo que acabou comigo ali Ai Que bosta, véi Mas enfim, bora continuar aqui Continuar do jeito que tava Sem avançar muito Aí é complicado, né? Meu Deus do céu, mano, esse time aqui Olha só por Deus, cara Isso que eu tava segurando a mídia aqui De boa, né? Podia gankar aqui também, mas eu não vou gankar, véi Ó, eu sei que Agora a gente vaza Cara, eles não conseguem segurar, eles tem que se avançar Aí, mano, ó Morri Vamos ver como é que tá o time Meu Deus do céu Beleza, vamos partir Cara, só vim junto aqui nessa bosta aqui que dá, cara Mas esses caras são muito tanso, velho Olha isso, velho Os caras são muito burros Os caras são muito burros Muito burro Pelo menos se levar lá top, tá bom Boa Descuidaram da mídia Beleza Ô, droga, vem, vem, vem Pra cá Boa Que ninguém passava Beleza Beleza, galera Agora a gente tá se recuperando aqui no bagulho O time parece que acordou, tá ligado Aquela pina que é aqui, passando com a louca Isso, fica aí, fica aí, fica Olha o Venom Olha o Venom Olha o Venom Olha o Venom Levou uma parada de ferro Morri ainda Ai, Jesus Cristo Ai, Jesus Cristo, velho Olha esse Venom, mano 2 barra 6 Redou pouco Sai, Jesus Cristo, velho Sai, Jesus Cristo, velho Só agrupar aqui, velho Ataca Rolando Um inimigo foi morto Nosso herói foi morto Nosso herói foi morto Nossa Ai, Jesus Cristo Sai, Jesus Cristo Testado Dos Ripple! Killed! Your team has destroyed a fort. I smell black powder! Attack, enemy tower! Your team has destroyed a fort. Group up! 4th of July! Group up! An enemy has been killed! An enemy has been slain! 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 Oh! 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 Yeah! I'm sorry! You're out of control! Oh! Parece que... Beleza. Vamos levar o Zakara aqui, o time todo está vivo, todo mundo pode pegar o buff. Vai gerar o junto, então vamos gerar o junto então. Boa! Olha o dano disso, maluco. Boa demais, boa demais. Beleza, mais uma torre elevada. Vamos fazer isso aqui. Boa, GG grande. Cara, que virada louca quando o time acorda, né mano? Tá louco. Foi boa. Vamos para a build então, galera. Bom, galera. Estamos aqui com a build de novo. E a build aqui, bem simples. Nada de muita coisa assim, exagerada. Nada de coisa exorcibada, sei lá ou não. Como se fala a palavra. E comentamos com botas da inspiração, tá bom? Que dá mais gente de poder de magia e reduz a espera de habilidades em 10%. Foquei bastante na redução de cooldown aqui para a Una, porque ela precisa bastante de redução de cooldown. Então foquei bastante nisso para ela. Então os itens aqui, os primeiros, eu sei que basta com redução de cooldown, beleza? O limite que a gente tem de redução de cooldown é 40%. Então, esse primeiro dá 10%. Aí dá o item de velocidade de movimento e já dá poder de magia. O segundo item eu coloquei o diadema diabólico. É... Que reduz a espera de habilidades em 10% também. É... E após o lançamento de habilidades causa 35 de dano mágico adicional. Mais 100% de poder de magia no próximo ataque. É... Espera automática de 3 segundos, beleza? O que acontece galera, uma coisa bem bacana aqui... É que além dela te dar essa redução de cooldown de mais de 10%, aqui já deu 20%, tá bom galera? Que o primeiro e o segundo item já deu 20% de redução de cooldown. Ela causa 75 de dano mágico adicional. Tá bom? É... Mais 100% ali do poder de magia e tal. É... Só que se a gente ver aqui a passiva da Una... É... A Una faz o feitiço virar contra o feiticeiro ao forçar os inimigos a provarem seu próprio veneno. Concede dano mágico adicional às habilidades de Una. Que ela dá uma lentidão de movimento por 2 segundos. Beleza? É... Tá mais 80, dá 160. A gente tem aqui 155 de dano mágico adicional quando você tá usando esse item e quando você solta seus habilidades. Porque a passiva dela já vai te dar dano adicional mágico. Então ela fica com 155, 160 de dano mágico adicional. 100% do poder de magia ali e tal. E no próximo ataque a espera automática é de 3 segundos. Então é só 3 segundinhos aí de cooldown, cara. É muita pouca coisa. É o tempo da habilidade de reacerra ativada e você poder usar de novo. Então ela fica bem forte mesmo. Bem bacana. Aqui eu coloquei o cajado ágil, cara. Que reduz a espera de habilidades também. Aqui a gente já fechou 40%, tá? Beleza, galera? A gente já fechou o máximo aí de redução de cooldown. Não adianta colocar item que reduz cooldown. Porque não vai dar. Porque é só 40% o máximo. Então... É... Aqui já deu o máximo já. É... Reduz aí em 20%. É... O quarto item eu coloquei o cajado sangue... Sangue... Sangue lunar. Não sei porque é um nome tão desse aí. Mas beleza. É... Deixa eu dar aí o roubo de vida mágica de vircento aí. É... Dá bastante coisa, cara. Parece que não. Mas quando o cara tá nas TF ali o cara vê que é bastante coisa. É... Meus glitches de joias de mago também já me dá um pouco de roubo de vida mágica. Então é muito bom. É... E é por isso que eu escolhi ele aqui. Beleza? E ele é bem baratinho. Porque você não precisa montar um item com ele, né? Ele já é 3 contos ali. Finalizou ele. Beleza? O quinto item galera eu coloquei esfera mística. Que dá aí de mais 50 de poder de magia. Mais 200 de mana. 250 de vida. E reduz 15% da resistência a magia de todos os inimigos. Um raio de 1.200. É muito útil isso aqui, cara. Reduz 15% da resistência a magia de todos os inimigos. Um raio de 1.200. O máximo que um ADC vai ter. Ou... Às vezes até um off tank vai ter aí de item. Para reduzir... É... Dano mágico. É de 20%. Então ele vai ter uma... Ahn... Um escudo aí de dano mágico de 20. No máximo, cara. Um off tank aí eu acho. É... Só se ele quiser fazer mais tank e botar mais. Mas um... Um off tank e um ADC vai ter aí no máximo uns 20 aí de reduz... De... De escudo aí de... De resistência a magia. E esse... Esse item aqui reduz 15, cara. Então ele vai ficar só com 5. É muito bom para você atacar aí... É... ADC e off tank. Beleza? Serve muito. E por último... É... O cajado conversor aí. Que dá mais que 60 de poder de magia. E o poder de magia aumenta em 35%. Que é mesmo. Vale muito a pena. E... Essa é a build, galera. É... Falei que é bem simples. Mas tem um... Um porquê dela aqui com a UNA, né? Tem um combo bom com a UNA. Eu acho que vale bastante a pena aí. Fica bem bom. É... Dá para fazer um estrago aí. Beleza? E... É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que quando vocês forem jogar de UNA. Vocês peguem um time que acorde. Que seja bom já desde o início. E... É isso, galera. Se vocês gostaram, sapeca o like. Ajuda muito. O canal fortalece muito. Deixa nos comentários. Deixa o link de conteúdo. Feedback de vocês. Beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho para receber notificações de todo vídeo novo. Toda a novidade que a gente vai trazer para o canal. Beleza? E é isso, galera. Compartilha com os amigos de vocês aí o vídeo. Que ajuda muito também. Brigadão, galera, por estar apoiando o canal. A gente está a 540 inscritos. 536, eu acho. E, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Vocês são os caras. Se não fossem vocês, cara. Não tinha canal. Não tinha nada. São vocês aí. Dando o like de vocês. Comentando. Vendo o vídeo. Que me ajuda muito. Me dá um nome para fazer mais vídeos. Beleza? E é isso, galera. Queria agradecer vocês. Fui no coração. Obrigado por ficar atrapalhando o vídeo. Tamo junto. É nóis. E falou!